Qual é, rapaziada? Aquela partidinha de cria aqui, né? Esqueci de gravar a primeira partida, ou começando a partida a segunda, irmão? Tá ligado. Calma, Sérgio, vou te ajudar. Spike no chão. Ativar. Granada! Corta, Spike, pombou. Costa, costa, costa. Spike no chão. Dois lados. Resta um e ninho. Droga. Merda! Palhaçada! Oh, shit! Vixe, perdemos o armado, que merda, hein? E agora eu tô quebrado. Bora aqui, a Seix faz a pareidinha pra nós entrar aqui nessa meio. Meio, meio, meio. Seix faz a pareidinha pra nós... Calma aí, não dá cara ainda, não. Já foi. Bora isso, véio! Só me protege, que eu sou importante. Tem banheiro aqui? Tem banheiro. Cuidado aí, Seix. Gratissi. Ai, meu Deus, agradecido. Resta um inimigo. Faleceu, rapá. Que é poucas, irmão. Tá de sacanagem? Tô com a minha arminha aqui do... Acho que eu estourei um dedo do... Do raio. Vamo lá, gente. Vai dar tudo certo, hein? Ó, vamo dar cara ainda não, que eles tão ruxando. Se a gente ficarmos todos aqui na paredinha, quietinho. Um olha pra trás, outro pra frente. Mas não dá cara. Confia. Que é carro de pró, rapaz. Que é a delora. Calma, calma. Essa agarradinha é bom. Faz barulho. Aí, ó. Tá vindo. Tá vindo. Voltou. Já era. Empresado do Isa agora. Néo tá aqui na esquerda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, bem aqui, ó. Vocês tudo massa ela. Tá, tá, tá aqui. Cê é louco? Nós é pró-player. Sem brincadeira. Isso é um absurdo. Quem tem skinzinha aí de vandal, pede aí pra eu me comprar, hein? Hum, a skinzinha bonitinha, alguém? Deadlock. Cê é louco. Ô, louca aí, Deadlock. Isso aqui é de patrão, hein, fi? Cê é louco, cachoeira. Tá meijando o Guaraná? Vamo lá, Isa. Regaça. Faz seu nome, rapaz. Eita. Faz seu nome, rapaz. Vamo comer eles tudo. Ops, matar. Ah, de novo essa manhã, cara. Me rev... Me revivo. Cês daqui na rua, cacau. Sombras, foda-se. Ah, não está prontamente pronta. Não tem, Spike. Não está pronta. Cobertura, cara. Tá vindo por cima. Tão dentro. Sombras, fias. Tá no... Boa, homem, velho. É uma princesa, sinceramente. Vambora, rapaz. Lança isso aí, gizeira. Cê tá ostentação aí. Valeu. Cê é louco? Ignorança de arma. Quero ver alguém da cara aqui agora. Vai ficar feio, rapaz. Chega de distração. Alvo batido. Tua missão não oca... Mais. Vão direto pra... Lá vai fogo. Último jogador. Veio duas costas. Chegou. É. Lá vai cá. Ai, que mentira. Por quê? Cê... Também não entendi, não. Rapaz, né? O farajete pra caramba. Ah, cê... Arrisa pra caramba, hein? Palhaçada isso aí. Não entendi esse final, não. Que merda, hein? Que no mapa. Ué, homem, cê é louco? O homem é louco fazer um trem desse aí e morre. Vou jogar o carrinho. Vou jogar o carrinho. Tem aqui na esquerda. Cês não deixaram um pra mim? Palhaçada isso aí, hein? Falta de respeito. Sacanagem, rapaz. Tá me tirando? Palhaçada. Vou ir sozinho também. Não consigo matar ninguém, ué. Mas aí todo mundo vai querer vir me seguir, ó. Se liga. Eita. Da deadlock, véia. Ah, não. Calma, deixa alguém dar a cara aqui. Deixa alguém dar a cara aqui. Dá a cara aqui, vai, irmão. Pegar o portal. Ah, foi deadlock que pegou o portal, cara. Tá de sacanagem, deadlock, véia. Pô, deixa um pra mim, gente. Caraca, cês não deixaram um pra mim, véia. Tá louco, hein? Vou jogar sozinho também. Excluir da equipe. Não faz mais parte da equipe, não. Os caras deixaram matar um. Tá de sacanagem. Tô me esforçando aqui. Eu sou o delista, cara. Deixa aí eu fazer minha parte. Putz, meteu. Meteu essa. Cê tá estreitinha comigo? Cês é toda uma equipezinha junto aí. Tá tudo treitinha comigo, né? Palhaçado isso aí. Chega de distração. Tá com você, Izo, véio. 120 neon que intercassa é o mínimo. Lá vai, cara. Último inferno. Todos nós somos um género, mano. Sacre tchuto. Você é louco, sou muito proprê, irmão. Se fazer um Waze, com essa OP, se ganha um passe. Faz seu nome. Ixi, faz seu nome. Nem vou dar, cara. Vou só pegar a informação pra você. Cobertura. Vou direto pra cova. a ladinha de paladinho portal no banheiro a prova de bala desistam algo batido os esses é muito roubado irmão muito roubado esses aí tá louco resta um ínimo de lançar agora comemorar vamos aqui no ver o ruiz ele é meio louco da cabeça olha só ter teu gama gama errado e parece duas lentes ocular na mão dele chega de distração bombinha da equipe isso vai extraçar lá ela com a mira desse iso cara que ele é esse irmão putz isso gostei da mira acho que é isso e mostrou última rodada desse tempo vem aqui chegou vamos lá em o dede logo seu time não foi com a minha cara não tá me chance seu time não foi com a minha cara não tá me tirando tá me chorando aqui fragilizando inimigo bike no chão ah mentira mano tá matando velho último jogador bike no chão puta que pariu pô é útil dessa risa tá complicado agora que eu vi que tá muito bosta saúde troca de lá beleza termina mas cara tá foda jogar com a reis em agora que eu vi rapaz a última tá matando é nada irmão só sempre que acertar a pessoa agora não tô entendendo merda hein faz palhaçada a mano eu te sinta querendo dizer que eu sou ruim eu sei que eu sou ruim mas é útil cima tá maluco é civil já com ela muitos anos eu sinto a diferença aqui é nada tem no peito aqui vamos pro berra vamos pro berra pá até um inimigo nas costas e caraca minha vida irmão como é vida irmão se prepara vamos notar é agora que eu vou usar a 12 agora que eu vou usar a a 12 vocês você vai fazer a parede né que eu ficar em cima dela de 12 eu vou ficar aqui na paredinha que eu tava parede agora tocar um recortina aqui no verde tem aqui tem que ouvir aqui ouvir passa aqui mais ou menos por aqui tá bebo aí ó deram a cara aqui viram que não tem nada se ferrar em roxando não vai ficar no banheiro e vai plantar essa é um inimigo que não tem certo na rede e chegou a pegar o que o instinto só isso habilidade é que faz a diferença a diferença lá ele lá ele tá de sacanagem ficar em cima de novo vou entrar vai entrar vai entrar acabou a bola cara aí entrou 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 junto com a cita segunda hora terão 30 segundo m e pessoas estão 10 segundo leitário se é ficar tá estranho né mete por aqui esse afcado os cara tá estranho mas essa vai ser a partir do mais rápido que eu joguei na minha vida mano lá vou jogar o carrinho primeiro como tem uma aqui com o dedo portal quero ver olha a mira desse cara possível copiar e tico janelão as dois e vou morrer vai morrer e morremos a botando um ponto para acabar vou ter que acabar com esse ponto agora meu camarada você quer ver que eu vou acabar agora em deveria né tarde palhaçada é isso aí fala pra ele deixa ele te humilhar não deixa ele te humilhar não vai jogar o carrinho se liga se liga jogar o carrinho que equipe de qualidade irmão que isso maravilhoso parabéns para os senhores acabou a partir da rápida do mundo e e e e e e e